O agricultor Jurassi Estrelo da comunidade São José, interior de Passo Fundo, perdeu todo o investimento feito na lavoura de milho, onde colheria 150 sacas do grão. A falta de chuva não deixou a espiga se desenvolver. A produção alimentaria os animais da propriedade, como as galinhas que produzem ovos para uma agroindústria e para a venda na feira do produtor. Esse ano foi o único ano que eu não vou colher nada. Até outros anos eu até colhi um pouco, mas esse ano, sinceramente, nada. Perto dali, a agricultora Ivete Buller perdeu pepinos, tomates e hortaliças das estufas. O açude que fornecia irrigação secou e as plantas morreram. Sem produtos, não terá o que vender na cidade. Até desenvolver ela desenvolvia, mas só que a gente não tinha água para molhar, né? Nós terminei uma água aí. Sorte do vizinho que cedeu uma água para nós, senão nós não tínhamos água. Segundo o presidente da feira do produtor, Mércio Michel, mais da metade dos associados não está vendendo produtos. A comercialização até existe, mas é feita apenas por famílias que estão conseguindo produzir em estufas e que possuem fontes alternativas de água. Nós estamos com 28 na feira, né? Produzindo hortaliças. Ultimamente, nas quartas-feiras, nós temos a participação entre 8 e 10 feirantes. O restante não estão indo por falta de produto. O próprio calor dentro das estufas, estufa totalmente aberta durante o dia inteiro. Mesmo assim, as culturas foram cozinhadas pelo calor ambiente. Por causa disso, alguns itens já faltam na cidade. O presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, disse que a carência de políticas públicas para minimizar as perdas em decorrência da seca é a principal queixa dos agricultores familiares e que a instituição está aguardando medidas do governo do estado. Dentre elas, a isenção do troca-troca de milho do safra e do safrinha, a isenção do programa forrageiras, bem como também a liberação dos recursos do avançar para que pudesse chegar água lá nas propriedades, abrir poços artesanos, criar rede de abastecimento de água onde tem o poço, mas não tinha rede, a suds, de bebedouros e também a criação do programa de cisternas. Assim como também pedimos o auxílio emergencial Bolsa Estiage para os produtores que têm maiores dificuldades e financiamento, nova linha de financiamento para os agricultores poderem permanecer produzindo até a próxima safra. Mais de 410 municípios gaúchos já estão com situação de emergência decretada conforme a Defesa Civil Estadual. Isso aqui não serve para nada, né?